Salve galera, beleza? É o seguinte, hein? Lamentável essa posição aí do PT, PSOL, PCdoB De apoiar essa ditadura aí, matadora do Nicolás Maduro, hein? Pelo amor de Deus, aonde foi parar, certo? Meu, a consciência dessa galera, eu sei que, certo? Eles são muito relativos, assim, em relação... Relativos em relação à moral, né? Eles são muito, assim, tendenciosos, certo? Por causa do socialismo, essa porra do caralho que mata Matou quase 17 milhões de pessoas Não, 17 não 70 milhões de pessoas, cara Mundo afora, essa merda matou gente pra cacilda Meu, e os caras, certo? Estão vendo o que o Nicolás Maduro fez lá, cara? Primeiro, o Nicolás Maduro, ele destruiu a economia da Venezuela Depois, ele destruiu o abastecimento, tá? Culpando os empresários, porque não queriam ter o seu controle do preço descontrolado Controle do preço, certo? No Brasil já aconteceu Nunca deu certo essa merda O governo controla preço, não dá certo, cara Certo? O que o Nicolás Maduro fez lá? Ele controlou o preço do empresário Ele falou, não, meu, não vou aceitar o seu preço Se não aceitar, eu vou invadir essa porra dessa fábrica aí Tá bom Invade essa merda aí Fui, tchau Os caras se mandaram da Venezuela Os caras se mandaram O que aconteceu com a população? Não tem o que comprar pra comer lá, cara Estão passando fome Eu acho incrível Aí depois, tá? Isso porque teve um processo parecido com o que teve agora no Brasil De desarmamento da população Tem um processo lá, certo? Que foi feito lá pra desarmar a população civil Desarmou todo mundo lá Aí o Maduro, que fez muito espertamente Porque sabe que a população uma hora ia reclamar Pô, tô passando fome aqui Não tem emprego Porque pelo meio tá uma bosta A inflação tá um lixo Tá, ó Esse bando de pé rapado Vai vir encher meu saco aí Querendo que eu saia Então vou fazer o seguinte Vou desarmar toda a população A população toda desarmada Aí eles pegam E vão armar a milícia O que que é milícia? Só que eles soldaram Aquela galera paga Pelo governo Pra agir em nome dele Só que sem ter a farda Certo? Os militares do próprio governo Então, assim As militares estão armadas até os dentes Estão oprimindo a população Matando a população Mais de 100 pessoas mortas na Venezuela Certo? Nesse caos todo Porque a população não tem o que fazer Pela... Assim, até onde deu O Maduro Ele seguiu a Constituição Certo? Porque é a favor dele Não permitiam que a população pudesse tirá-lo à revelia O que acontece? Aí a população... O que que tinha que fazer pra poder impedir a maluquice daquele idiota? Pegaram e elegeram o Congresso, certo? Contra ele É o que podiam fazer Porque o Congresso pode ser que a população se arrependa pelo Congresso Para os deputados vereadores Para os senadores e tal Esses caras repensam direto à população Aí o que acontece? O Maduro encatou Fechou o Congresso Aí a América Latina inteira Toda a América Cachou Mano E aí você tá louco, cara Fechou o ponto do Congresso Tá bom, vai Mas ele encatou, meu O Maduro ele aparelhou todo o Judiciário Mais ou menos o que a Dilma fez aqui no Brasil O PT aqui no Brasil Dos 13 ministros do Supremo Que são a mais alta corte do país Que é a que decide realmente O rumo de algumas leis De boa parte das leis A constitucionalidade das leis O PT aparelhou com nove Dos 13 ministros Todos com ideologia Todos com socialistas Comunistas Todos enraizados Você pega o Marco Aurélio Que fica aí fazendo propaganda Certo Pro-aborto Contra, certo Criminalização das drogas Certo Meu, isso é um absurdo Tá Por quê? Porque é uma pessoa já enviesada pelo próprio partido E foi o que o Maduro fez lá Meu Engessou todo o Judiciário a favor dele Conclusão Tudo que o Congresso fazia A oposição Que é o que a população tinha Como instrumento pra poder agir Fez Tá Foi eleger o Congresso Certo Contra o Maduro O Judiciário O Judiciário ia lá e barrava Certo Tudo que o Legislativo fazia Qual a única coisa que o processo pode fazer agora Que está fazendo É ir pra rua Protestar Certo E o Maduro o que que faz? Pega suas milícias todas armadas E toca na rua Vão tocar o terror nessa galera Até desistirem, cara De querer me tirar do poder Meu Olha isso Que o PT Pessoal Certo E PCdoB E todos esses Partidos nanicos de esquerda Comunistas Estão apoiando, cara Uma ditadura sanguinária Meu Lá Tá em guerra civil Na Venezuela É guerra civil Não tem mais o que falar É guerra civil Meu Eu espero sinceramente, cara É difícil Mas eu espero sinceramente Que esses partidos de esquerda brasileiros Que bebem da fonte da democracia Da fonte da, certo Nossa Constituição Tenham um pouco de hombridade Um pouco de seriedade E vejam que isso aí É um absurdo Eu sei que exigir dessa galera Não é, certo Exigir coisas morais dessa galera É difícil Mas precisamos fazer isso, cara Force o seu deputado Force Meu Eu quero a sua posição, cara Que palhaçada é esse Que você apoiar esse Caralho, esse maduro Vocês estão loucos? Você está louco? Não te votei para isso, não, cara Certo? Force o seu deputado Tá? Aqui em São Paulo Meu Votei vereador Votei o Holiday Eu sei que ele é contra Um tipo de coisa Mas ele não está no federal Tá? Então é importante que você Cobre do seu eleito Tá? Que ele tenha uma posição Contra isso A não ser que você seja a favor disso Pelo amor de Deus Se você é a favor também Pode parar, né? Vai para a Venezuela você lá Tá meio gordinho Vai lá fazer um regime Na Venezuela Falou, galera Fui, tchau